Olá, tudo flex por aí? Aqui é Fabi, Personal Flex do Flexibilizando. E hoje, gente, temos uma aula incrível pra você fazer todos os dias. É uma aula pra você aliviar o seu estresse diário. Em apenas 5 minutinhos, você vai ficar novinho, novinha em folha. Vamos lá? Então, ó, nós vamos começar essa aula com a bola. Se você ainda não tem a sua bola flexibilizando, não deixe de adquirir. Clique aqui embaixo no link e adquira já a sua, certo? A gente vai começar essa aula ajoelhada, tá? Fazendo aí um movimento bem tranquilo da coluna, que pode ser chamado aí de gato e vaca, tá? Levando a bola lá pra frente. Eu vou alongar a coluna, projetando o quadril lá pra trás, tá? Esse é o gatinho, tá? Bem gozinho, certo? E agora a gente vai fazer a vaca. Vou puxar a bola e contrair bem a coluna, levando o queixo em direção ao meu peito, tá bom? Então, eu vou soltar o ar quando eu levo a bola lá pra frente e alongo a coluna. E agora eu volto inspirando, puxando o umbigo pra dentro e arredondando, deixando o queixo bem baixo. Mais duas vezes, inspira e solta o ar, leva o quadril lá atrás, alonga bem a coluna e volta. Contraindo, puxando o umbigo pra dentro e arredondando bem, deixa o cervical bem soltinho. Quadril lá atrás, abre os ombros, projeta bem o quadril pra trás e os ombros abertos e volta curvando, soltando o queixo pra frente. Muito bem. Muito bem. Só esse movimento você já vai sentir um bom alívio aí na sua coluna lombar, na cervical, certo? Agora aqui de lado, a gente vai fazer praticamente o mesmo movimento de inclinar o tronco, tá? Levando a bola longe do corpo e eu vou olhar lá pro teto, deixando os ombros bem abertos. Cuidado pra não fazer isso aqui, tá bom? Mantenha o ombro aberto e volta devagar. Mais três vezes. Inspira, solta o ar, deixa a bola ir longe e volta. Mais duas vezes. Inspira, solta o ar. E volta. Última vez. Inspira, solta o ar. E volta. Muito bem. A mesma coisa para o outro lado. Lembra de deixar os joelhos embaixo da linha do seu quadril, tá? Pra te ajudar no equilíbrio, aumentar sua base de apoio. E o corpo ficar também mais confortável. Então, vai lá. Inspira, solta o ar, deixa a bola ir longe. Mantenha os ombros abertos. E volta devagar. Sempre lembrando aí do trabalho de abdômen, tá? Não deixa o abdômen solto. Um abdômen contraído ajuda a postura a ficar bem colocada. Mais duas vezes. Inspira, solta o ar. Olhar lá pro teto ajuda a manter o peito aberto, tá? Pode olhar pra mão também. Mas aqui, olhando pro teto, ajuda essa sensação de manter os ombros abertos. Última vez. Isso. Muito bem. Muito bem. Agora, a gente vai sentar na bola, ok? Vamos sentar bem no meio da bola, tá? Com os pés afastados. E aqui, mais um movimento, ó, bem simples do quadril, pra relaxar bem aí a articulação. Tanto do quadril, quanto da lombar, tá? Vamos fazer quatro rotações pra direita, tá bom? Então, cuidado só pra quadril, a coluna não ficar solta lá atrás, tá? Então, cuide pra que isso aqui não aconteça. Mantenha aí o tronco lá pra cima, o tempo da cabeça pro teto. E gira o quadril pra direita, quatro vezes, tá bom? Mais duas vezes. Lembrando de sempre puxar o umbigo pra dentro. E aí, agora, mais quatro vezes para o outro lado, tá? Senta bem no meio da bola, pra não ter medo de cair, não ter medo de desequilibrar. Mais uma vez. Isso aí. Muito bem. Agora, a gente vai projetar o tronco lá pra frente, tá? Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca, deixa o tronco lá na frente, como se você quisesse deixar a cabeça entre os joelhos, tá bom? Fica onde é bem, tá? Se conseguir deixar aí as mãos sobre os pés, na parte da frente da perna, pode deixar. E agora aqui, ó. Vamos deixar o quadril lá pra trás. E volta. Tá? Quatro vezes. Deixa o quadril lá pra trás. E volta. Mais duas vezes. Pode deixar a cabeça bem relaxada. E lá pra trás. E volta. E última vez. Lá pra trás. E volta. Ótimo. Volta. Desenrolando, devagar. Alinhando vértebra por vértebra. Muito bem. Mais um pouquinho aí de alinhamento da coluna. Deixa os calcanhares bem embaixo da linha do seu joelho. Tá? Vamos subir os braços. E agora aqui, ó. Vou rotacionar o tronco, tá? Então, o braço direito e o quadril direito é como se eles estivessem indo lá pra trás. E volta alongando, crescendo. Outro lado. Inspira. Solta o ar. E volta devagar. Mais uma vez. Pensando em projetar o topo da cabeça pro teto. Cresce. Torce bem o tronco. Isso. E volta. Outro lado. Cresce. Torce bem o tronco. Isso. E volta. Mais uma vez. Isso. Deixa o tronco lá embaixo. Puxa o ar pelo nariz. Solta pela boca. E volta devagar. Muito bem. Agora a gente vai pra outra parte dessa aula. Utilizando o rolo de liberação miofacial. É um excelente equipamento, tá? Pra trabalhar o alongamento. Muito bem. Agora a gente vai dar uma relaxada na coluna. Fazendo um movimento de hiperextensão. Que é um movimento também que ajuda bastante trazer aí uma sensação de alívio para as costas. Então, partindo aqui de uma posição sentada mais à frente a bola. Então, agora eu não tô lá no meio. Traz o quadril um pouquinho pra frente. Firma bem os calcanhares no chão. Pra ele te dar segurança pro movimento. A gente vai deslizar um pouquinho a bola pra trás. E deixar o tronco e realmente reclimando pra trás mesmo. Deitando sobre a bola. Tá? Sempre pensando em controlar o movimento pelo abdome. E aqui a correta colocação das pernas no chão vai te ajudar a trazer segurança pra esse movimento. Tá bom? Então, desliza só um pouquinho a bola pra trás. E projeta os braços, tronco, cabeça. Deixa a mão tentar chegar próximo ao chão. E se volta devagar, flexionando um pouquinho o joelho, trazendo o corpo para o eixo. Tá bom? Vamos fazer esse movimento mais três vezes. Inspira. Solta o ar, vai abrindo o peito. Quase que estendendo a perna com bastante calma. Pra você se sentir com bastante segurança sobre a bola. Se conseguir encostar a mão no chão, melhor. Se não, fica aqui, ó. No meio do caminho mesmo. Aqui você já consegue sentir bastante alívio aí da coluna e do tronco. Tá? Volta devagar, puxando pelo abdome. Puxa o umbigo pra dentro. Isso. Mais duas vezes. Inspira. Solta o ar. Deixa os braços ir lá pra trás. Ok. Volta devagar. Isso. E última vez. Vamos lá. Abre bem os ombros. Abre bem as costelas. E deixa a mão ir lá em direção ao chão mesmo. Isso aí. Volta devagarinho. Puxa o umbigo pra dentro. Muito bem. Esse com certeza é um dos exercícios favoritos aí de todo mundo que tem uma bola em casa. Vamos lá. Agora a gente vai continuar esse momento aí bem prazeroso com o rolo de liberação miofacial. Tá ok? Então ó. Eu vou colocar o rolo aqui bem na linha central do meu corpo. Tá? E vou posicionar meu antebraço. Então esse movimento além de trazer um alívio por causa da mobilidade do tronco e do ombro. Você vai dar uma boa massageada aí no braço ao deslizar o rolo no chão. Tá bom? Uma mão vai lá na frente. Tá? Antebraço. Eu vou rolar o rolinho e vou levar minha cabeça em direção ao chão enquanto eu passo o braço por cima do rolo. Tá ok? E volta. Tá? Deixa o rolo um pouquinho mais à frente pra ter espaço mesmo pra ele deslizar. Olha por baixo do braço. E volta. Mais duas vezes. Inspira. Solta o ar. Passa o braço por cima, por baixo do braço que tá por cima. E volta. E última vez. Vai lá por baixo do braço. E volta. Muito bem. Outro lado. Então ó. Antebraço. Tá? Bem na linha central do corpo. Outro braço lá pra frente. Mão apoiada no chão. E desliza o rolo. E volta. Mais três vezes. Inspira. Solta o ar. E volta. Tem a sensação realmente deixar o ombro ir lá pra frente, tá? Leva o ombro pra frente. Porque esse movimento causa uma sensação de alívio aqui. Onde fica as escápulas. Então deixa alongar bastante mesmo, tá? Entra debaixo do braço que tá em cima. Isso. Volta devagar. Mais uma vez. Inspira. Solta o ar. Torce bem o tronco. E volta devagar. Muito bem, gente. E são exercícios que você pode fazer todos os dias, tá? Chama a família pra fazer aí junto com você. E se você ainda não tem esses equipamentos maravilhosos, clique aqui no link aqui embaixo e adquira já a sua bola de pilates e seu rolo de liberação miofacial flexibilizando. Beijo, flex pra vocês e até o próximo vídeo.